Gente, olha só, atenção, você que ainda não tomou a segunda dose da vacina, você que ainda vai tomar a primeira dose, viu? A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas recebeu mais 7.373 doses de vacina contra a Covid-19 do Ministério da Saúde por meio do governo do Estado. E com isso, gente, dá continuidade à campanha de vacinação para que todos tenham, para, né, todos aqueles que tenham mais de 12 anos de idade, bem como da segunda e terceira dose para grupos específicos nas unidades de saúde e também na central de imunização. Todas as unidades, viu, gente, de saúde aqui de Três Lagoas estão disponibilizando vacinas a partir desta quarta-feira, dia 22, até quinta-feira, dia 23. E na sexta-feira também, das 8 às 13 horas. Na central de imunização, que está ali no prédio da Antiga, da Biblioteca Municipal, que fica ali na Circular da Lagoa Maior, tem vacina hoje, quarta-feira. Amanhã também vai ter vacinação e na sexta-feira também, das 14 às 18 horas, viu, gente? Lá na central de imunização, só no período da tarde. No sábado também. Sábado vai ter vacinação lá na central de imunização, das 14 às 18 horas. Todas as pessoas que tenham mais de 12 anos, viu, gente, podem se imunizar com a primeira dose da vacina contra a Covid em qualquer local, em qualquer unidade ou lá na central de imunização. Para receber a vacina, as pessoas com mais de 12 até 16 anos precisam estar acompanhadas de uma pessoa responsável maior de idade, tá? Então, tem vacina disponível nos postos de saúde para a população de Três Lagoas. Chegou mais de 7 mil doses de vacina contra a Covid. Vamos se imunizar, viu, gente? Você viu aí, ó, o ministro da Saúde também testou positivo para a Covid. A Covid não acabou ainda. Todo cuidado é pouco.